E aí tá gravando tá gravando e aí galerinha fazer mais um vídeozinho diferente hoje em primeira vez que eu vou andar na da Flamax sim na goidinha do meu amigo Ale olha ele lá vale vale a meia meia tá lá na minha anima que zinho ó a galerinha segue lá no Instagram clube da raposa é o grupo que ele faz rolê Ale quanto tempo você tem essa moto ali três meses fala para o pessoal quantos km tem tá rodando o que mil caminhos por mês de moto todo fim de semana no rolê é isso aí tem que curtir falar da filha que você tinha 300 era city com um ano de moto quantos km você vendeu ela 39 mil tinha um ano e pouquinho né 2019 dois anos em dois anos ele rodou 36 mil tá bom também viu tá rodando bem meu filho o clube da raposa vai que vai vamos lá galera tá aqui a bicha é grande assim e e o Guga da Zé vai comigo e aqui ó bolinha que pisa ó ó que legal e tem dia perto aqui ó e tá gravando tá gravando vamos lá freio de mão freio de mão aqui ó soltou que legal tem freio de mão aqui ó galera galera aqui ó ó ó travou soltou e parece um carro mano é o carro é caramba que legal mano temperatura combustível e aí quente joga aqui de você que legal manter quente caramba escuta aí bora Guga tá ao vivo como é que sabe aqui é igual mulher é é não sei só fazer um lugar caramba a nossa não dá para esticar bem a perna a nossa é bom primeira vez eu andando aqui na dafra aqui ó Maxine o freio dianteiro traseiro e deixa eu ver se é forte é forte mano e o freio é bom hein legal em Guga e aí o assento é da hora para o garupa gente dá até para dormir mano caramba mano parabéns aí a ler é da hora mano e o que que o galera o teste zinho aqui um rolezinho né rápido vamos aqui até o pacaembu na moto do meu amigo a ler é uma escuta e da fra né repetir aqui mais uma vez da fra Maxine 400 cilindrada ela é grande né se olha para ela é grandona mas é gostosa de andar galera gostosa painel completo você viu para freio de mão que tem uma paz de porta-treco pelo que eu vi e poxa Guga da Z falou que ali atrás para ir é de boa os manete tem regulagem já original dele e roxa gostei interessante e você vê né você vê no candor você acha uma coisa aí você anda sente é o o conceito né assim o muda totalmente a sua visão para o produto por exemplo aqui eu tô usando a moto mas até um tudo que você vê você tem uma impressão mas a real impressão mesmo é quando você usa o um produto olha cuidado aí ali olha lá tô falando então né que nem essa moto aqui olha para ela nossa que moto grande esquisita eu escutei zona deve ser pesadona sei lá né sei lá não parece ser tão legal vai ser dando a voltinha nossa já começa a mudar o pensamento o Zenith mora por aqui Guga salve Zenith abração mano gostosa ali assim igual eu falei aqui a gente às vezes tem uma impressão né a gente nunca andou a gente olha tem uma impressão aí quando a gente anda e sente muda mano gostoso hein é aquela mais larga né mas se não for um corredor tão apertado e você tiver acostumado com ela ó tá capau e quanto aí no corredor e apertado a radial em devagar lê e com ele na garupa só quando tá só fica mais animado né e aí e aí e aí e aí e aí tá o buraco aí tá bem que eu consegui desviar e a galera eu não curto muita bolha porque parece que ele me atrapalha um pouco na visão eu sou baixinho né então eu tenho eu prefiro olhar sem nada sabe limpo bom galera um vídeozinho rápido tá só para fazer o teste aqui né o meu amigo ali ele queria que eu desse uma volta na moto dele eu aproveitei gravei né ele que eu ver lá sente você nunca andou muito obrigado a ler por oportunidade e E aí ó mano a bicha vai desenvolvendo ela não vai de uma vez mais mano ó rapaz ela vai indo ela vai indo ela vai indo entendeu não é de uma vez mas dá para sentir que ela é bem linear o crescimento e parede o jeito aqui deve ter um final legal essa moto hein eu acredito que ela deve ter um final bem legal e perguntar para ali até quanto ele já deu galera para quem não sabe eu tô deixa eu falar aqui sobre a minha câmera que eu tô usando ali no painel marca 180 ó ele falou que deu 170 meu Deus acelerou bem ela é então galera tô usando uma GoPro Hero 9 Black com microfonezinho Duracell comentei que vocês acharam do áudio do vídeo e tá maciando aí E aí tá seu raposa da hora ali o freio é bom também ó ó freio é bom aí Guga ó e o bicho é gostosa hein ou essa gordinha gostosa mano né gordinha gostosa fi é confortável aqui para mim top mano ó nem você nem tá nem encostando em mim ó ó caraca mano que louco muito boa e o proprietário de Maxim parabéns Bela motoca viu gostei é uma bela escuta e parabéns mano confortável mesmo vamos descer aqui a direita agora e é boa aqui ó fazendo as curvinhas e cadê o André tá vendo aí tá pó é forte mano a bichinha é forte tô vendo quando ela embala na descida a bicha é forte no plano e na subida assim de saída não é tão boa não não é que ela não é tão boa ela é pesada né mano tem um torque bem linear mas quando embala deu para ver que o negócio é forte aí e aí galera estádio do Pacaembu lá em cima a antena da Paulista e cadê os drones tem nenhum drone hoje sempre tem bastante drone aqui né Guga e é que é mais dia de segunda e sexta né mas geralmente todo dia tem alguém eu não tô vendo nenhum e valeu galera vou finalizar o vídeo aqui com vocês mostrar mais uma um pouquinho da motoca aqui ó rapidão deixa eu mostrar ela aqui para vocês ó e vocês verem como ela é bonitona pode segurar aqui puxar o freio de mão que ela é pesadona né para não ter perigo de ela ir para descer para o lado e olha aí como a bicha bonita e é grandona mas mano é confortável não consegui acelerar muito mas deu para ver que a bicha é forte e é isso aí o maxim 400 freio ABS escapão finalizar aqui por causa da bateria é muito legal eu lembrei eu lembrei muito a minha hornet igualzinho retrovisor da ruim de carburado que eu tive legal ale obrigado pela oportunidade de conhecer esse modelo de moto que é sua parabéns muito boa viu deu para ver que você não se arrependeu mesmo galera segue lá no Instagram Clube da Raposo no YouTube Alexandre 66 não é isso e quem precisar de peça de moto shopping da motopeça e é da família dele a loja tá pode ir lá que será bem atendido e tem shopping da motopeça os melhores preços pode pesquisar na general e depois ir lá pode porque ele tá ali na região da general eu vou lembrar peraí aí Guzmões meia 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 certo valeu galera fiquei com Deus falou primo falou Guga ao Guga na live valeu galera fiquei com Deus obrigado até já valeu